Coronel, amanhã é o dia nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti. O que vai ser feito aqui em Mato Grosso? É uma grande ação da sociedade no sentido de fazer a limpeza de todas as residências e no sentido de identificação dos focos de mosquito e eliminação desses focos. E quais são as entidades que vão estar participando? Nós temos as Forças Armadas envolvidas, agentes de segurança pública, PM e o grupo de bombeiros e também a sociedade civil organizada. Essa é uma ação nacional, mas como é que está funcionando o Estado e o município? O que o Estado faz e o que está a cargo dos municípios? É o Estado que ofereceu todo o aporte logístico para essas ações, também inicialmente fez um aporte financeiro aos municípios, no sentido de fortalecer as ações, uma vez que as ações partem da identificação por parte do município. Em Cuiabá e Varzagrande vão ter duas grandes ações, são dois bairros aqui, o Dom Aquino e a Ponte Nova. O que são essas localidades e o porquê da escolha delas? Foi identificado que na verdade são dois pontos sensíveis, onde há grande contaminação por parte do mosquito, então vai ser feito esse grande levante amanhã nesses locais, mas depois também essa ação comércica continua em outros bairros. Cuiabá vai receber a visita do ministro Gilberto Kassab, ministro das cidades. Queria saber, além desse representante nacional, quais são os outros representantes que a gente vai ter aqui no Estado? Nós recebemos um representante também em Sinop, que é um representante da SUDECO, e um representante em Rondonopes, que é um representante do Instituto Federal de Mato Grosso, da sede em Brasília, que vem justamente para acompanhar as ações desses municípios. E o ministro Kassab, né? E o ministro Kassab também aqui em Cuiabá. Depois dessa ação do dia D, o que já está previsto nesse sentido de combate ao mosquito? Nós já temos instalado em Mato Grosso a sala de coordenação e controle de combate ao mosquito. Ela continua motivando e movimentando as ações nos municípios para que eles continuem fazendo ações de limpeza de bairros, né? E também a questão de identificação de focos e completa eliminação do mosquito. E, Coronel, qual que é a expectativa da Defesa Civil e do Estado para essa ação de amanhã? É que toda a sociedade se envolva também nessa batalha. Uma vez que nós estamos sozinhos, o Estado não tem condições de vencê-la. Por isso mesmo esse dia D, que é um dia de sensibilização nacional, para que a gente possa realmente conseguir vencer essa doença.